Fala galera, vídeo novo iniciando pra você, hoje é um vídeo interessante, que vai dividir opiniões Então eu já vou contar com a sua opinião, tanto pro que você concordar comigo, quanto pro que você não concordar Eu acho que você vai concordar com tudo, né? Galera que tá iniciando, normalmente, né, pode ser que alguma dessas coisas aqui vocês acreditem, tá? Também tem a galera veterana também, que eu acho que pode acreditar em alguma coisa aqui Mas eu acho que os veteranos já passaram por essa fase, não sei Então, vou contar com vocês pra gente comentar aqui, inclusive pra você sugerir nos próximos vídeos Como você sabe, os vídeos são diários aqui no canal Então deixa um like, porque quando você deixa um like no canal, o YouTube entende que você gosta do conteúdo Então amanhã, quando eu postar outro vídeo, ele vai te avisar assim que o vídeo for postado Você não precisa ficar pesquisando Então já deixa um like aí, e bora falar aí das 5 mentiras, né, que são espalhadas pelo Airsoft afora aí Que com certeza você já ouviu pelo menos metade delas aqui E vamos torcer pra que você não acredite, tá? Minha opinião, bora lá A primeira mentira que eu acho que... Nossa, mano, essa aqui não tem jeito, essa aqui eu escutava muito Que é... John, as armas melhores são as armas que tem o FPS mais alto Mentira, galera, mentira Cansado de falar em vários vídeos, inclusive vídeos de teste e tudo mais O FPS não diz respeito à qualidade do equipamento, velho Então se o equipamento tem 340 FPS com bolinha .20 Ou um outro tem 500 com .20 Não significa que o de 500 é melhor que o de 320, tá? Isso é uma loucura Então se você acha que o seu equipamento é melhor porque o FPS dele é mais alto Mentiram pra você, tá? Tem gente que fala que, ah, o DMR tem 480 FPS e a bolinha não passa de 40 com precisão, né? Então o FPS ele não fala se o equipamento é bom ou se ele é ruim, ou se ele é melhor ou se ele é pior Então esqueçam, tá? O FPS alto é uma grande baboseira A não ser que, obviamente, você seja um sniper e você precise ter o FPS um pouco mais alto Pra usar uma bolinha um pouco mais pesada Aí você vai fazer os ajustes todos Mas o FPS por si só, ele não diz que o equipamento é melhor ou pior Então não caiam na besteira do FPS alto O segundo, né? E olha o que eu deixei aqui, deixei meio bagunçado aqui Mas o segundo ele casa muito com esse primeiro aqui, né? Então vamos pra nossa segunda mentira que é fazer o upgrade Nossa, passou a moto na hora, bicho Na hora que eu ia, já ia dar a carcada Fazer o upgrade sempre deixa a arma melhor Mentiram pra você também Porque eu sempre gosto de fazer uma analogia que é a seguinte Você tem um ninho, beleza? Você tem um ninho que você pagou nele ali seus 5 mil reais Aí você vai lá e coloca a suspensão de uma BMW esportiva Isso vai fazer com que o seu ninho melhore? Não Porque na hora que você for passar no quebra-mola Ele vai chacoalhar todo Na hora que você for fazer uma curva Talvez a roda saia mais ou saia menos Enfim, por quê? Por quê? Por quê, galera? O projeto, ele é dimensionado Pra ele funcionar com um determinado material Com os determinados componentes Quando você chega simplesmente e troca alguma coisa Sem nenhum tipo de noção técnico Nenhum tipo de noção de física Nem nada disso O que você vai fazer na maioria das vezes É cagar no seu equipamento Então eu tô cansado de ver gente Que tem upgrade no equipamento E o equipamento ficou ruim Aí o cara chega pra mim e fala assim Ai, John, fiz upgrade Coloquei mola no seu que lá Cana no seu que lá Motor no seu que lá Olha aí como é que a arma ficou top E aí você dá os tiros E aí a arma vai a 30 metros, velho Aí você tá com aquela cima de mil reais Que você nunca fez upgrade E vai a 60 Então upgrade nem sempre melhora a arma, tá? Eu vou me sujeitar a dizer aqui Que em 80% dos casos de upgrade Piora a arma, tá? Acredite, piora Se você não vê a diferença Por exemplo, tava a 60 metros Tá aí na 60 metros Pode ser que tenha diferença em longevidade Às vezes com os itens Que são os padrões de fábrica dele Teria 3 anos de vida E agora com seus belos upgrades Só vai ter 1 ano de vida Olha que beleza Sua arma vai estragar mais rápido E ela não melhorou em nada Então, tenham muito cuidado com upgrade Não estou falando pra não fazer Estou falando pra terem cuidado Em fazer upgrade, tá? Fazer com pessoas de confiança Que realmente entendem O que elas vão fazer Então, mentira, tá? Se falaram pra você Que fazer upgrade Sempre vai melhorar a sua arma Infelizmente, essa mentira aí É uma que muitas das pessoas aí Já caíram nela, tá? Então, bora pra nossa terceira mentira Que é A marca X é melhor que a marca Y Calma que eu vou explicar Vou dar um exemplo pra vocês aqui Cara, a Ares Quando a gente fala assim Eu estou abrangindo, tá? A Ares é melhor do que a Simma, John Bom, se a gente pegar No nosso cenário nacional Das equipamentos que são vendidos No Brasil Sim, porque A Simma no Brasil Ela é conhecida por ter Os equipamentos mais baratos Então eles não enviam pro Brasil As pessoas não fazem importação Das Simmas Que são das linhas premium Que são das mais caras E a Ares A gente está acostumado Porque a Ares Ela não tem uma linha de entrada Uma linha mais barata Ela já tem Linhas premium, né? Então A Ares Na teoria Se você fosse falar assim Ah, no Brasil Sim, a Ares Seria uma marca melhor Do que a Simma O problema é que Não é só o Brasil Que existe, né? Então Pra direcionar os equipamentos Do Brasil Vai muito do que o cliente pede Se a galera Que começar a consumir A Simma Mais cara Os importadores Vão começar a trazer a Simma Então O que que acontece? A Simma Pra quem não sabe Fabrica equipamentos de Airsoft Que se viessem pro Brasil Custaria até na faixa Dos 4 mil reais A linha premium da Simma O que significa é que O que significa é que Não necessariamente A marca Ares É melhor do que a marca Simma Não necessariamente Por exemplo Vamos pegar uma Uma Modify Por exemplo Que é uma É uma marca muito top Não necessariamente Ela é melhor do que Uma Double Eagle John, mas as Double Eagle Custa 600 reais É tudo toy As que tem no Brasil E eu vou contar um segredo Pra você aqui Existem várias marcas Várias, várias Várias marcas Que produzem Pra outras várias Por exemplo A Double Eagle Galera É uma fabricante Então tem várias marcas Eu não vou falar quais são Porque eu posso me equivocar Em alguma delas aqui Mas tem marca que Com certeza você tem E você fala assim Cara, essa arma minha É top da marca tal Que quem fabrica É a Double Eagle Sabia? Vou contar outro segredinho Pra vocês Sabe uma marca Jingong Que a galera fala Jingong é xingling É produto chinês Não sei o que lá E aí a galera fala Eco One é top Sabe? Pois é A Jingong fabrica Pra Eco One Olha que beleza Então Uma marca é melhor Do que a outra Não O que eu falo é Compare produto Com produto Beleza? Pegue um equipamento De 3 mil reais Compare com outro Equipamento de 3 mil reais Mas falar que uma marca É melhor do que a outra Pra mim Não é uma coisa Muito sadia Não é uma coisa Muito legal de fazer Porque no Brasil Por mais que nós Sejamos limitados Na questão Como eu disse pra vocês De equipamento Por exemplo Sima só tem sima De 1.200 1.300 reais A Sima fabrica equipamentos Até de 4 mil reais Entendeu? Mas nós no Brasil Somos limitados aqui Em questão disso Mas nada diz Que não possa mudar No futuro Daqui a alguns meses A galera começar a importar Os produtos mais caros Da Double Eagle Os produtos mais caros Da Sima Os produtos mais caros Da APS E esses produtos Começarem a bater de frente Com outros equipamentos Que são mais caros E mais tops E aí A gente vai ver que realmente É difícil falar Que uma marca é superior A outra A gente tem que comparar Linhas de preço Beleza? Então Se te falaram que uma marca É melhor que a outra Pura e simplesmente Sem argumentos nenhum Mentiram pra você Tá? Uma marca Ela pode ser melhor Do que a outra Por exemplo Numa M4 As vezes uma M4 da Ares Por exemplo É melhor do que uma M4 Da KWA Tô dando um exemplo Não tô falando que é não Na mesma faixa de preço Beleza? Mas aí não quer dizer Que a Ares é melhor Do que a KWA KWA também tem Produtos fantásticos Entendeu? Então Calma Muita calma nessa hora Tá? Compare sempre Produto preço Contra produto preço Não marca Contra marca Beleza? Essa foi a minha mentira De número 3 Que provavelmente Você já ouviu Em algum momento Tá? Então bora falar Da nossa mentira Número 4 Essa mentira aqui Muita gente já ouvi Eu já ouvi bastante Essa mentira aqui Que é Eventos com o maior Número de pessoas São os melhores eventos Mentiram pra você Tá? A quantidade de pessoas Que vai no jogo Mano Não diz se o jogo é bom Ou se o jogo é ruim Ou se o jogo é ruim Sacou? Se for um jogo Que acontece em sequência Por exemplo Tem todo ano E sempre fica cheio Aí você já começa a pensar Pô Se sempre fica cheio Pode ser que realmente O evento seja bom mesmo Na maioria das vezes Até é Tá? Mas O que acontece é que A galera Endeusa muito os eventos Que tem muita gente E esquece Que a qualidade dos eventos Galera Não só parte da organização Em fazer as missões legais Em fazer um enredo legal Mas também da galera Que vai jogar Então você pensa comigo Se você tem 10 jogadores Num jogo de fim de semana E sempre tem um Que dá problema Se você tiver 100 jogadores Vão ter 10 Que vão dar problema Então Você corre o risco De trombar com um desses 10 caras aí E acabar com seu final de semana Tá? E tipo assim Você fala Pô Que jogo bosta Porque normalmente A gente bota a culpa no jogo Nem é na culpa na pessoa Você tá tirando o cara O cara é railando E você chega em casa E fala Olha que jogo Que eu fui Mas a culpa não é do jogo A culpa é do ser humaninho Fela da mãe Que tava lá E não queria morrer Sacou? A organização Não tem culpa 100% Porque tem um cara A railando Ela vai ter culpa Se ela ver E não punir o cara Entendeu? Então isso é uma mentira Que falam Porque Eu já joguei vários jogos De final de semana Com 20 pessoas Que foram muito melhores Do que eventos Que eu já fui Com muitas pessoas Tá? Então Mentira Se te falaram Que os eventos Com maior quantidade De pessoas São os melhores eventos Então só pra vocês entenderem A quantidade de pessoas Que vai no jogo Não vai dizer Se o jogo Vai ser bom Ou vai ser ruim Entendeu? Depende da galera Que vai jogar Às vezes você junta Com sua turminha No final de semana E é um baita De um jogo legal Às vezes você vai Num jogo Final de semana Lotado de gente Um monte de gente Fazendo merda E o jogo é uma bosta Entendeu? Então não Os maiores eventos Com a maior quantidade De pessoas Não necessariamente São os melhores Os melhores São o que você Se diverte mais E isso independe Sinceramente A quantidade de pessoas Então se falaram Que os jogos Com 5 mil pessoas São os melhores Pra você Mentiram pra você E essa é a nossa mentira De número 4 E a nossa mentira De número 5 Provavelmente Você já ouviu Cara Que é Cara Com arma barata Não dá pra jogar airsoft A gente fica muito Na desvantagem Cara Na minha opinião Que aí é uma questão De opinião Eu queria que vocês Comentassem embaixo De todas assim Que eu falei Na minha opinião Isso é uma inverdade Ou seja É uma mentira It's fake Falso Vou te cancelar Entendeu? Não é verdade Por quê? Porque dependendo Do equipamento Que você está jogando Você se adapta A esse equipamento E você começa a jogar Em função dele A ponto de que Se o seu equipamento Ele atira Somente a 30 metros Você vai começar A se aproximar mais Do inimigo Pra trocar tiro Com ele Entendeu? Então você compensa Isso né Com o tempo E você vai Se adequando Ao modo de jogo Vai se adequando A jogar É claro Eu vou jogar Numa mata Por exemplo Aberta Os tiros são longos Aí eu tenho Uma pistola Da cima Aquela elétrica Que vai a 20 metros Vai ter dificuldade? Vai Vai ter muita dificuldade Os jogadores Do outro time Que tem as armas Que acertam um pouco Mais longe Elas vão ter vantagem Quer dizer que você Não pode jogar? Não Então isso responde Não dá pra jogar Com arma de airsoft barata Claro que dá Mas você vai ter Que se aperfeiçoar Você vai ter Que melhorar A sua play Você vai ter Que fazer Coisas diferentes Pra que você Consiga se igualar Com o inimigo Vou dar um exemplo Pra você Com essa pistola Acima Eu vou jogar Eu te garanto Eu te garanto Você recomenda Não Vou te falar De novo Eu não recomendo Jogar com arma toy Você vai ter Muita dificuldade E arma toy Estraga muito fácil Então não estou falando Pra você comprar Muito pelo contrário Estou falando Não compre Não compre Armas toy Jamais Se você quiser jogar Não compre Mas dá pra jogar Se eu insistir muito É isso que eu vou ter Pro resto da vida Dá Você não vai deixar De jogar Por causa disso Mas você vai ter Muitas dificuldades Beleza Então galera Essas foram As 5 mentiras Que eu já ouvi Bastante No airsoft Queria que vocês Dessem a opinião Colocassem as 5 mentiras Aqui embaixo De vocês E que vocês comentassem As minhas também Se vocês concordam Ou não concordam Argumentem aí E é isso aí Esquece de deixar o like Não porque amanhã Tem vídeo de novo Se você não deixar o like O youtube não vai te avisar Tá Tamo junto Valeu Falou Boi